Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, está em festa! É mês de aniversário da Ótica Diniz e quem ganha é você, cliente, não é mesmo, Bruno? É isso mesmo, esse mês de aniversário a gente trouxe uma grande promoção em lentes pra vocês. Lentes monofocais vocês vão pagar R$ 19,90, bifocais R$ 49,90 e multifocais R$ 59,90. E ainda continua a promoção que nas compras acima de R$ 499 o cliente ganha um... Ganha um lindo óculos de sol. Pra curtir o verão, o sol, a praia, fora que você encontra as melhores marcas de óculos aqui, que são? É, as mais procuradas estão todas aqui. Tem Gucci, tem Ray-Ban, tem Murmaia, Ana Hickman, as melhores marcas estão na Ótica Diniz. E a linha infantil toda, né? Isso, tem óculos pra todas as idades. E você encontra a Ótica Diniz em São José do Rio Preto, Fernandópolis, Votoboranga, em Birigui, na Vento da Cruz 409 e aqui em Aracatuba, na Praça Rui Barbosa. Número 56. E o telefone? É 3621-2284. Ótica Diniz, pra ver você feliz.